Não tô ouvindo o pacote, vai ter um posto de trono, pode A Camila é mais linda, cheia de nomes oponentes No brusão e na farda rodada, tem gente muito contente Pra não haver divergente, a chuva já tá vindo E pra mim é um perigo, e pra vencer essa vida Não pode ter inimigo, e vai de novo bateria, o bando tá divertido Música Música Música